É o GM, no beat, e pra cá no mais um Esse é meu mano Eric ZN Segue o ponteiro, zero hora, o bonde parte Vai ser checkmate, nas tranqueiras da madruga Que tá na pista em busca de aventura É natural, boy natura Maluqueiragem na picota vai te incomodar Quando nóis passa pilotando a futurista De uns dia pra cá, nóis pensa em se aprimorar Tipo o chefe ficar, vai com a mente de crio O bonde passa o naipe e elas notam Pra nóis joga, nóis que tá sagaz Passar da cara e o bolso com nota Hoje nóis incomoda, isso não quer demais O bonde passa o naipe e elas notam Pra nóis joga, nóis que tá sagaz Passar da cara e o bolso com nota Hoje nóis incomoda, isso não quer demais E o procedimento é ficar mec Um beque de nanga e outro de melt Na mansão de um lugar que eu nem sei o nome Com a conta bancária tipo um CEP Nóis passou um cano, fim de ano Os bico tão se perguntando O que nóis faz pra tá lucrando Que nóis deu um golpe, fizemos a boi e se aposentamos Na joia de ouro 24K, tantos que nem sabe como vai gastar É a tropa do avanço, esse ano é nosso Falei meu sócio, nóis vem pra ficar Se passar tipo um puto, é nóis que tá De cabriolete, nós no modo esquece De se preocupar De se preocupar Recalcado fica indignado Porque nosso bonde tá focado Machando nos trampos, nós segue lucrando blindado de todo mal olhado Recalcado fica indignado Porque nosso bonde tá focado Porque nosso bonde tá focado Machando nos trampos, nós segue lucrando blindado de todo mal olhado E o bonde passa o naipe e elas notam Pra nóis joga, que nóis que tá sagaz Passar da cara e o bolso com o nó Hoje nóis incomoda, isso não quer demais O bonde passa o naipe e elas notam Pra nóis joga, que nóis que tá sagaz Passar da cara e o bolso com o nó Hoje nóis incomoda, isso não quer demais Todo sofrimento só serviu pra minha vitória Olha só como tá o menorzinho Na minha garagem cheio de nabona O seu recalque não pegou em mim Cês pode falar agora que nóis nunca mereceu Mas no meu corre tava apenas eu e Deus Só tô focado em deixar forte os meus Aguenta quieto que o vencedor sou eu Tô diferente e não planta no peco De quem fala mal de mim, mas não larga minha vida Que eu tô pra frente dentro da minha Quebrada roletando com os parceiros de XC novinha Não dá pra negar, não tem como esquecer de mim Que nóis só bacena, marreto e menorzinho No mundo não, sem coração O desejo delas é o dinheiro na minha mão Não dá pra negar, difícil esquecer de mim Que nóis só bacena, marreto e menorzinho No mundo não, sem coração O desejo delas é o dinheiro na minha mão Cheguei suavinho de cantinho As que cobra vem na faixa pros menor Tomo meu brinquinho no passinho Satisfatório pra quem tava na pior Teste mais uma de Goiá, o salu Os maluqueiro quer comemorar Sentindo a su de BM, azul Destino é o baile lá do MK Mas gosta das que não presta É só manchando a boneca Pra elas não interessa Só que eu sabe onde é a festa As vezes que eu caio Quem tava aqui Quem fez por mim no processo Não desiste Eu persisti Não sei uma nave de teto Mas gosta das que não presta É só manchando a boneca Pra elas não interessa Só que eu sabe onde é a festa E o bonde passa o naipe Elas nota Pra nós joga Nós que tá sagaz Passar da cara E o bolso com nota Hoje nós incomoda Isso não quer demais O bonde passa o naipe Elas nota Pra nós joga Nós que tá sagaz Passar da cara E o bolso com nota Hoje nós incomoda Isso não quer demais É o GM No beat Emplacando mais um Emplacando Inscreva-se Explosiva-se Pro 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 Tchau, tchau.